Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 de traje. Nesse roxo, muito bonito. Esse azul, bem bacaninha. É o mais feio, eu acho pra falar a verdade. Esse daqui que é o traje da Lilith, né? Só que a Lilith, ela é um pouquinho mais magrinha, vamos dizer assim. A gente tem essa cor de traje mais padrão e essa daqui mais discreta, dark. Eu vou ficar com padrão nessa daqui. Mas se eu fosse fazer a Lilith, será que seria possível? Cabelinho curto, né? Essa cor aqui aí, ó, Lilith. Quase lá, né? Quase lá. Mas bora ficar com o visual Morrigan mesmo. Só não sei qual cabelo que eu vou deixar. Esse logo, ele é legal parado. Mas em movimento, eu vou virar uma borracha, um elástico, um chiclete muito louco com o cabelo e ficar bugado, mano. Não fica legal. Acho que eu vou colocar esse daqui. Esse aqui é bem bonito. Esse aqui também é bonito. De trânsito é legal. Combina. Esse aqui também combina bastante. Vamos ver se a física desse daqui não é tão bugada. Voltar pra cor básica. Tão de pele ainda é editável, né? O que é interessante. Mas vou deixar o tom de pele padrão, né? Esse branco ficou branco demais. Como é que esse ficou bonito também, hein? Mas vamos ficar com o padrão. Quero fazer o visual padrão depois de sair experimentando. Eu só não lembro a cor do olho da Morrigan. Vou deixar rosa porque eu achei bonito. Mas acho que talvez o olho dela seja verde. Eu não lembro. Bora fechar esse visual aqui. Esse cabelo não é tão, tão bugado que nem o outro, né? Outra opção que eu tinha era remover os cachecóis, né? Cachecóis ou cachecols? Não vai saber. Essa realmente não é uma palavra que a gente fala todo momento. Tem cachecol que eu coloquei em mod também, mas não sei se está aplicado corretamente. E mal dá pra ver direito, né? Vamos ficar com o de coelho, mesmo porque o negócio é sorte, né? Embora a gente esteja com visuais diferentes aqui, a gente ainda vai continuar a nossa farm bonita e gostosa de fazer. Só que... Deixa eu dar o teleporte aqui pra mostrar outra coisa. Outro mod que foi adicionado. Não sei se funcionou. Vamos ver. Ih, parece que funcionou, né? Olha o Odia aí, ó. Ele tá com a máscara zoada ainda, mas esse daqui é uma reformulação do visual do Odia pra ele ficar parecido com o Alucard, né? Então altera aí as cores, né? Da roupa. E aí, ó. Temos o Alucard agora. Agora é o Alucard mesmo, hein, meu? Parabéns, garotão. Esse visual é de menos, pra falar a verdade, né? Mas fica aí. Agora eu quero formar o olho que abre esse círculo, né? De secreto. Bora lá? Vamos para a caverna. Mas não lembro qual caminho mais próximo. Acho que é mais fácil ir pela entrada, cara. A caverna é gigantesca, mas ela não tem, né? Um teleporte ali da parte alta dela, só na parte mais baixa. Galera, tô aqui de volta. Por quê? Porque crashou. Eu pensei inteiro, não é verdade? Não sei se foi por causa dos mods, eu tava com muita coisa aberta enquanto eu gravava também. Pode ter sido por causa de outras coisas, ou pode ser por causa dos mods também, né? Não sei, mas deu tela azul da morte. Vamos lá. Os planos continuam os mesmos? A única coisa que eu vou fazer agora é salvar o visual, né? Porque esse caso der crash de novo, a gente vê o que resolve. Eu desliguei os mods de novos Scarfs. Eu tinha colocado alguns mods que iriam mudar o visual de alguns cachecóis. Mas como eu nem tava muito afim dos cachecóis nesse visual de Morrigan, então eu acabei desligando os cachecóis, usando outro mod pra desligar e tirando os que modificavam. Pode ser também algum problema nesse sentido, não sei. Vamos lá, tomara que eu não crash de novo. O cara achou que eu tava no jardim. Fazer o teste de novo. Vou pelo fosso aqui. É poço, né? Não é fosso. Acho que é errado falar fosso. Fosso é quando é sujo. Pegando aqui fragmento de sapo e cheguei nas cavernas. Agora tem que farmar olho, né? Eu lembro que tinha uma sala que tinha um olho que era bem fácil de pegar ele. Tem que chegar nessa sala de novo. Olha só, uma passagem secreta aqui na cachoeira. Até a Fadinha ajudou nessa também, né? Pegando uma capacidade mais. Mudou o mapa? 99,9. Eu acho que isso daqui não conta, né? Como desempenho de mapa. Aí, o primeiro fragmento de olho. Faltam sete. Mas aqui não é o lugar bom pra farmar. Só passei por aqui quase no baú. Mais um. Caramba, que bom, né? Uma vez que eu matei uns 30, 40, 50 olhos eles não deram um fragmento. Já dá pra reparar que tá aumentando, né? A zona de ação. O círculo verde já aumentou de tamanho já. Mas eu quero mais. Ah, quero lugar. Lembro desse lugar. Essa arma não vai acertar ele bem, não. Vamos tentar com outra coisa aqui. Machadona. Nem o machado eu acho que tá acertando ele. Olha, ele tá num lugar bem ruim, velho. Mano, que negócio chato. Mais um fragmento. Talvez um chicote acerte ele, né? Vamos ver. Só tem chicote fraco. Bora testar. Ah, beleza. Chicote funciona. E a uma só já mata. Então já ajuda. Bom, de level a gente passa. Mais um fragmento. Mais um fragmento. Deixa eu ver aqui no meio que eu tô. Olha o detetive. Tá em... Não mostra. Tem que ver por aqui, né? Olho do detetive. Grau 9. Faltam dois fragmentos. Vamos lá. Mais um. Falta só mais um. Não tá tão rápido, tá? Tá... Demoradinho. Não muito. Não ridiculamente, como tava a primeira vez que eu contentei farmar ele, mas... Foram uns 20 ou 30 que eu matei até pegar esse fragmento de agora. No intervalo de um pro outro, né? Aê, agora eu sou o master da visão de detetive. Nunca mais Lucan cego. Eu espero. E não ficou tão gigante, né? Ficou grande. O círculo, né? Aumentou bastante. Mas eu esperava que fosse um pouquinho mais exagerado pra me ajudar. Sabe como que é o Lucan, né? Beleza. Podemos enxergar secretos com mais facilidade. Eu acho que deu que a gente pegou todos os fragmentos, né? Que vai nos ajudar a encontrar os 100%. Não só de exploração, como do restante. Eu não sei se a gente vai fazer tudo, tá, galera? Vou fazer enquanto tiver público. Enquanto os vídeos estiverem conseguindo o padrão de 3 mil views, eu continuo. Se caso eles baixarem esse padrão, que a série sempre teve aqui no canal, aí eu paro. Eu faço em off e depois mostro o resultado, só. E agora eu tenho que descobrir pra onde que eu vou, né? Eu vou dar um salve primeiro. Salve. Vou nos arquivos e eu vou buscar os itens perdidos, né? Acho que é legal a gente fazer isso. Até porque eu não preciso descobrir quem é que dropa água benta, né? Começando com o canhão. Meu Deus. Tá. Tem algum item que ele dropa que eu não conheço ainda. O que eu sei que ele dropa? São projéteis, pedaço de canhão e oumo. Tá. Dropar alguma coisa diferente dessas é o que eu tô procurando. Opa, opa, opa. Uma sala cegada no barco, cara. Sério? É uma sala? Não, é só um bônus. Parecia uma sala, né? Parecia que era uma área grande, mas beleza. Peguei um bônus de mana. É pra isso mesmo que eu tô dando rolê. É pra achar os secretos. E os segredos. E os secretedos. Que é o melhor lugar pra quebrar esses caras e... Nada de item diferente. Tá. Pedaço de canhão, projétil. O fragmento de canhão em chamas. Não é disso que eu quero. Acho que são projéteis. É um outro tipo de projétil que ele tá dropando. É isso mesmo. É os projéteis ocus. 3% de drop. Beleza. Próxima criatura. Arpia. Daqui mesmo. Lá do topo, na verdade, né? Vai ter que subir a parte do galeão Minerva. Ir pro deck dele. Opa. Outro item. Encontrei aqui um anel seguro. Acho que eu já tinha um desse, né? Tinha. De boa. Essas são as arpias que vão me dar o item que me falta. Bom, eu tenho o tomate, eu tenho o limão e a lágrima de pássaro monstruoso. Peguei tudo que ela dá nesse momento, menos o que falta. Os 4 itens. Ou melhor, 3 itens e 1 fragmento, né? O quarto item é o que eu tô vendo buscar. Tô vendo errado, né? Quando tem tracinhos, não tem drop. É só interrogação, Luca. Interrogação como tem nesse inseto aqui, tá vendo? Acarusicite. Na torre do dragão gêmeo. Bora lá. Aqui dá pra ver que eu também troquei os quadros, tá, galera? Os quadros foram trocados por mod. Para o visual de antigos Castlevanias desenhados pela Akira Kojima. Se eu não me engano é o nome da desenhista. Ela faz umas artes bem legais. E aí o pessoal substitui a maioria dos quadros, né? O cara que fez o mod, a maioria dos quadros pela arte da Akira. Nossa, espinhão ainda tira uma vida do caramba, velho. Duzentos, mano. Artes bonitas. Artes mortas. Onde ficava aqueles bichos? Mesmo era por aqui. Acho que eu matei, que eu nem vi. Mano, eu não tô achando raio dos insetos, velho. Mano, eu lembro que era na primeira parte que eles apareciam. Não tô ficando louco, não. Mas não tá aparecendo. Ó, eu vou entrar. Vou refazer o caminho que eu fiz. Primeira vez que eu entrei aqui. Era subindo, normal. Nem vou usar as skills. Aí lembro que tinha o cara atacando o negócio. Você. Já por aqui começavam a aparecer uns insetos pra pentelhar. Tipo, caindo aqui, mais ou menos. Mas não tem. Será que minha memória está travando? Que tipo de evento raro é esse? Isso nunca aconteceu antes. Eu sou de uma coisa. Esses insetos, eles são meio bugados. Talvez algum monte tenha entrado em conflito com eles. Tá bom. Eu desisto desses insetos. Vamos pro próximo inimigo com itens para se coletar. Onde você tá, hein, cara? Você sumiu, hein, meu? Caramba. Assassino? 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 Ah, já sei de onde que ele era. Estúdio de magia, né? O primeiro. Aqui. Daqui. Ah, essas fadinhas vai dar o item que eu preciso pra evoluir também. É a minha fada. É, na verdade, eles não ficam no estúdio. Eles ficam no final da estação de trem que fica mais à direita do estúdio. Vocês votarem aqui. Vestes de assassino. Esse aqui vai ser o escolhido pra morrer mil vezes. O que eu tenho deles é a veste e o trapo. Falta alguma coisa que não é um nem outro. Anel do assassino. Não achei. O que será que este anel faz? É novo, hein? Novidade, hein? Um anel que aumenta ligeiramente os danos e a frequência de acertos críticos. Se ele geralmente recompensa tanto, meu. Mas legal. Mais um anel pra coleção aqui, tá vendo? Anéis parecidos. Mudar só as cores. Esse inseto aqui eu também não tenho fragmento dele, ó. Mais uma coisa. Caramba. Ô, bicho raro. Esquece o inseto, Lucan. Bora pro dragão. Caverna infernal. Caverna infernal. Ah, tá. Já sei onde é. Caverna infernal. Chegamos. O caminho é pra ela. Aqui estamos. Mais tempo que eu não venho aqui, né? Não se eu mímico safadinha. É, o inseto daqui tá aparecendo. Mas esse é outro, né? Então eu tô ficando doido mesmo. É algum lugar lá da fase da torre que eu não enxerguei. Porque o daqui era mais bugado do que o da torre, até. Quando ele morria, às vezes ele dava distorção gráfica, né? Muito louco. Olha lá. Essa distorção. Mais um level up. Opa! Olha aí. Anel da letalidade. Eu já tinha um, né? Esse é o segundo. Anel da letalidade especial, mas é mais uma passagem encontrada. Finalmente encontrei o dragão. Dá só o fragmento aí, meu. Não é esse que eu vim buscar. Eu vim buscar... Algo que não seja escama de dragão. Tem mais dois drops dele que eu não tenho. Garros de dragão. Escama de dragão. Ovo de dragão. Tá aí. Como parecem ser itens para crafting... Eu vou pegar mais alguns, né? Aproveitar que eu estou aqui, já. Acho que tá bom. Não foi muito, mas... Nem sei se eu vou precisar mesmo. No final das contas, eu acabei nem precisando. Ah, não! Ah, não! O Cune Cune tem... Item para descobrir de drop dele, mas é um bom bicho chardo, velho. Ah, esse aqui a gente vê depois, na moral. Vamos lá. Esse Mimic aqui tem um item que eu não tenho dele ainda. Ele tá na biblioteca e no estúdio de Magia Subterrânea. Isso, queima. Ah, esse cara aqui, nossa. Damasco. É o Damasco, caramba. O primeiro que eu matei... Beleza. Damasco não é muito importante. Não precisa ficar farmando, não. Próximo. Ah, odeio elementais também. Elemental de luz. Ah, meu Deus. Bom, elemental de luz pode dropar a agulamenta, né? Tem uma chance boa aí. Eu só não lembro onde ele ficava, mas eu acho que são nas intersecções entre as torres, né? Aquelas pontes com visão bonita. Aqui tem um. Mas isso aqui fica bem no meio de uma sala bem grande, cara. Vai ser chatíssimo. Farmar ele. Obsidiana. Não era isso. Isso eu já tinha. Droga. Tá, assim fica fácil. Chega aqui, desce. E erra a lança. Diamante. Por isso, né, meu jovem? Você é trabalhoso de farmácia, o danado. Diamante dentro do dia. Mas aí quando é dia, dia de dois dias, né? Dois diamante. Entendeu? Olha que engraçado. Pois é. Caramba. Se bem que eu não sei se eu tô precisando de diamantes. Mas sei que não é um dos recursos mais simples desse jogo, não. O engraçado é que ele não me deu um fragmento, cara. Fazer mais nove de todos os fragmentos vai ser difícil, viu? Não sei se eu vou ter pique pra isso, não. Tá bom. Chega. Próximo ponto. Ou melhor, de vez de próximo ponto, bora ir pra aldeia. Às vezes a gente consegue craftar alguma coisa de novo lá. Let's go to the logarejo again. E aí, meu tio? Suave, João. Primeiro ver os alimentos, né, meu? A tiazinha tá pedindo um bagulho lá, mano. Faz tempo que eu tô enrolando ela pra fazer o bagulho que ela tá pedindo, né? Deixa eu olhar direito. O que que ela quer? A gente vai focar nas missões dela, tá? Talvez no próximo vídeo. Que vê o desenho. É um omelete, parece, né? Um omelete com alguma coisa verde ali. Eu não tenho essa parada pra fazer, não. Deixa eu ver do que se trata, então. É esse bagulho aqui, ó. Me falta consome... Ah, consome eu posso fazer. Eu acho, né? Eu espero. Aqui. Fazer dois. Aqui. Fazer dois. Um pra mim e um pra ela, né? E aí, tiazinha esfumeada. Seu alimento está aqui. Vai me dar um item novo. Gondo Shizuro Noi. Eu li errado, né? Vai, tudo bem. É uma lança. Uma lança com uma... Estocada. E ela ainda quer outra coisa. Velhinha, você não tem... Limites. Ela quer enroladinho. Vai me dar um manto de penas. Que bonito. Cadê a dica de como é enroladinho? Não vai mostrar, não? Acho que não. É, mas essa... Lança não parece ser de uma habilidade especial, não. Tipo, diferente do que essa estocada aqui, né? Ah, isso é diferente, né? É verdade, viu? Isso aqui não acontece sempre. Caramba, que da hora. Falou pra vocês até o outro dia. Bizarro, né? Parece uma topeira, velho. Ô, meu dedo. A badeira quer o enroladinho. Não sei que enroladinho que ela quer, não. Aqui pela figura. Não tem figura. Aqui pelo nome mesmo. Mas não tem nada com o nome de enroladinho. Rocambole? Será que ela quer? Tem um rocambole aqui? Sei lá o que que essa véia quer, mano. Tá doido, viu? Não tenho nada que pareça um enroladinho aqui. Rocambole ou coisa do tipo. Vai saber o que que essa véia doida quer. Vamos ver o que eu consigo produzir aqui de legal. Ah, posso melhorar o salto alto. Posso fazer oito de uma vez. Minhas penas vão tudo pro além. Que peninha delas. E foi. Meu salto duplo agora, né? O pulo duplo tá mais alto. Ou não. Na verdade é pra aumentar a invencibilidade. Que coisa, hein? Vamos ver. A última bota não dá pra fazer. Vai ter muita coisa que não vai dar pra fazer. Sabe por quê? Por falta de itens manchados, vamos dizer assim. Como esse osso manchado, né? São drops bem raros. Já vai ter item que vai faltar água benta. Tem item que vai faltar tudo. Essa espada parece da hora, né? Parece a espada principal da Miriam. Rosa azul. E faz sentido, né? Com a temática da personagem. A espada de um fragmentário, tá vendo? É pra ela mesmo. Vai ser um rolê fazer. E eu ainda tenho que escolher entre ela e a Redil. Que vai quase os mesmos materiais. Nossa. Só que essa Redil tem um ataque bem fraco, né? O que ela deve ter um efeito especial. Bem bacana, então. É dita como uma espada que arrancou o coração de dragão. Interessante. Tem o azul eterno, que é um espadão com o visual dos itens da Miriam também. Vai a Dizirai. E uma presa manchada. Dá vontade de fazer essa. Eu gosto de espadões nesse jogo. Dá checa de ver armas. De elmo não tem muita coisa pra produzir. Chapéu de pistoleiro é a única coisa. Já que as diademas a gente conhece todas. De roupa tem o traje de coroação. Uou. Ela é bom de defesa. Tem o vestido escarlate também. Tem o cachecol arco-íris. Esse é bem legal. E vai três casimira. Eu acho que eu nem posso fazer casimira, né? Ela é drop. É bem legal. Não dá sorte, mas ele aumenta vários status. Mas vários mesmo. Olha só. Aumentar ouro. Faz com que os itens mais valiosos apareçam com mais frequência. Os inimigos concedem ouro. Não faz muito sentido. Porque tá falando que vai melhorar o drop de itens. Mas aumenta o ouro. E vai, não vai. Que bagulho bizarro, né? Aí. Incógritas de uma vida moderna. Bom, tem bastante coisa pra gente fazer, galera. Mas eu vou encerrando esse vídeo já. Teve a questão do Crash, que me atrasou um pouco. Pela azul da morte é que deu. Não sei se foi por causa dos modos. Eu acho que não, né? Talvez tenha sido. Eu desliguei alguns. Mas não desliguei muita coisa, não. E já deu uma hora e meia aqui de conteúdo também, né? Só que resumido aí, né? Vai ficar picadaneio. Mas beleza. Uma coisa muito importante que a gente tava precisando. A gente conseguiu. Que é aumentar o raio de visão do olho detetive. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e... Fui! Valeu, galera!